Recém-reformado e com muitas novidades, a padaria Nova Guarulhos está esperando por você. Dá só uma olhada aí o que você tem de novidade e corre pra cá e aproveita, hein? Venha esfrutar de um cardápio com muita variedade. Tem lanche, pizza, refeições e muito mais. E ó, sexta-feira tá chegando, sexta-feira santa, Páscoa vai chegar também. Já venha garantir a sua colomba pascual com recheio de chocolate e frutas, hein? Muito boa! Inverno também tá chegando, eles também servem caldos e sopas. Tem refeição aqui também no almoço de segunda a sábado das 11h às 15h. E jantar tem de segunda a domingo. E tem promoção também pra pizza, pra viagem, hein? Venha conferir. Vai fazer festinha também? Você pode contar com as opções de bolos, lanches de metro e outras delícias. E ó, fiquei sabendo que tem um lanche de picanha, hum, delicioso. Você tem que vir conferir. Eles estão localizados na Rua Albino Fantasine, número 90, esquina com a Avenida Guarulhos. É padaria Nova Guarulhos.